Em algum momento da sua vida, você já se perguntou se você tem pediofobia. Você não sabe o que é isso? Pediofobia é caracterizado pelo medo absurdo a bonecos. Seja bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No nosso vídeo de hoje, eu vou contar pra você um pouquinho sobre o que é pediofobia, como é que nós podemos descobrir se você tem essa doença e as principais obras da cultura pop que envolvem este medo. Pediofobia é o medo absurdo, a ansiedade ou desconforto ao estar perto de bonecos, assistindo na televisão ou mesmo imaginando eles. Bonecos são objetos muito comuns. Não seria muito estranho a gente ter medo de objetos que a gente é familiarizado desde cedo? Bonecos simbolizam a inocência da nossa infância. São objetos muito similares, mas eles têm alguns elementos que fazem com que eles sejam aterrorizantes para algumas pessoas. Por exemplo, dentre esses elementos nós podemos listar. Os bonecos são objetos similares a humanos, familiares. O olhar deles é contínuo. Nós temos medo de estar sendo observado por alguma criatura dentro delas. Mas existe algum momento da humanidade que a gente pensou isso de uma forma um pouco mais racional? Sim, claro. Este medo atinge as pessoas desde a Grécia Antiga. Naquela época, havia uma criatura que o deus Hefesto podia criar, chamada Autômata. Nada mais é que um robô. Hoje em dia, nós nem precisamos ser o deus Hefesto para a gente criar um robô. É possível fazermos isso utilizando programação. Quanto mais familiar o robô, mais medo ele pode causar em uma pessoa. Porque aquela criatura é estranhamente familiar. Mas aquele olhar é vazio e não tem uma alma lá dentro. Então, nunca se sabe o que é que aquela criatura pode fazer. Em outras obras, nós temos a citação desse tipo de criatura. Por exemplo, é em Full Metal Alchemist. Quando Edward Eurick coloca a alma do irmão dele dentro do corpo de uma armadura. E aí eu te pergunto. Existe alguma coisa de terror que você assistiu que tem a mesma premissa? Óbvio! E eu aposto com você que é exatamente a mesma obra que fez eu detectar que em algum nível eu tenho pediofobia. Porque eu tinha aversão, horror, ao brinquedo assassino. Que é exatamente a mesma premissa. Freud achava que esse medo vinha do medo da coisa criar vida. Mas na contemporaneidade a gente já sabe que não é relacionado a isso. Uma fobia, ela pode vir de diversos fatores. E alguns dos pesquisadores sobre fobia, eles acreditam que existem fatores genéticos. Eu compactuo do pensamento que diz que é genético. Por quê? Eu descobri que eu tenho uma coisa chamada tripofobia. E a gente vai descobrir se você tem tripofobia agora! Se você sentiu alguma coisa no seu corpo após ver essa imagem, com certeza você tem tripofobia. Esse é um tipo de fobia natural. Casa lenda que é porque nós, tripofóbicos, temos mais preparo para sobreviver no reino animal. A tripofobia é relacionada à detecção de toxinas em plantas. Masahiro Mori fez uma pesquisa sobre o Vale da Estranheza. Que compactua muito mais com o pensamento atual e contemporâneo sobre a pediofobia. O Vale da Estranheza está em observar elementos cotidianos. Por exemplo, um carro, um palhaço, coisas como estes elementos trabalhados nas obras de Stephen King. Stephen King também diz que o terror vem do cotidiano. Masahiro Mori alega que as pessoas têm medo de robôs porque por fora é possível ver humanos. Mas por dentro não há nada de humano dentro daquilo. São peças. E aquelas peças todas pensam. Agem. E se agir? Isso é o que caracteriza a pediofobia. A pediofobia pode ser uma grande ansiedade. Que está quando você imagina a possibilidade do boneco, do bebê reborn, começar a criar a vida ali no seu braço e te atacar. Isso está presente em diversas culturas da humanidade. É possível detectar isso em várias obras. Por exemplo, Pokémon. A pediofobia está diretamente relacionada às distorções do nosso cotidiano. Não necessariamente você precisa ter medo de bonecas. A pediofobia é o que explica o nosso medo de várias outras criaturas. Como por exemplo, as enfermeiras de Silent Hill, a Samara do Chamado, a Kayako do Grito. Porque esses elementos, eles parecem manequins, ventrílocos. Tudo isso está incluso em pediofobia. É tudo aquilo que transforma o que é não humano em algo similar ao humano. E aí você fica ali naquele... Nossa, essa boneca parece de verdade... Nossa, mas é um manequim. E se ela mexer? E agora eu vou te indicar várias obras que a gente pode detectar se você tem ou não pediofobia. Você precisa apenas observar, assistir essas obras. Quando você estiver assistindo, se você tiver algum desses elementos, provavelmente você tem algum nível de pediofobia. Eu começaria claramente com o Brinquedo Assassino. Em seguida, Annabelle, que ficou super famosa recentemente. Depois, A Maldição do Boneco Robert. E em seguida, eu partiria para O Maníaco, em que o Frodo sequestra gente para escapelar e colocar dentro de um manequim. Depois a gente poderia partir para Silent Hill 1 e 2. Tem dois níveis de pediofobia diferente trabalhado naquela obra. Um no filme 1 com as enfermeiras e um no filme 2 com o monstro manequim. Em seguida, eu diria claramente para vocês assistirem O Grito e O Chamado. Se ao assistir alguma dessas obras, você sentiu boca seca, perda de concentração, sudorese excessiva, terror e medo intenso, falta de ar, pensamento catastrófico, ansiedade e angústia, aumento da frequência cardíaca, desconforto intestinal, tensão muscular ou medo, um comportamento para tentar evitar ver esses filmes, Provavelmente, de fato, você tem pediofobia. E isso precisa ser tratado. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui embaixo. Se você não gostou, o check vai aparecer para você e vai te fazer uma visita muito feliz. Eu sou o Carl Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a próxima.